Opa, e aí? Caso vocês não saibam, eu tenho um Discord que ele tá aí na descrição. Caso vocês querem me conhecer, então, ó, só entra no Discord e tá aí na descrição, beleza? Mas é isso aí então, galera. E, bora pro vídeo. Hoje foi lançado uma coisa que muitos não esperavam nunca mais sair algo novo sobre isso. Hoje foi lançado uma das maiores armas lançadas pelas galinhas assassinas do México. Hoje eu vou mostrar pra vocês a textura do FPS infinito, galera. Acabou de sair no canal do Master King e eu acabei resolvendo já gravar aqui pra vocês. E eu fiquei pensando muito comigo se eu poderia postar um outro segundo vídeo hoje. Eu acabei vindo lá falando no Twitter, então tinha gostos de falar que iria assistir o vídeo. Então, né? Acho que vale a pena postar esse vídeo aqui. Então, vamos ver como é que vai ser esse vídeo aqui, essa textura deliciosa. O poder das galinhas assassinas juntadas com a habilidade de uma pessoa que sabe jogar muito bem. Isso aqui vai ser um vídeo bem interessante, acho eu, manos. Então, eu queria pedir pra vocês, se vocês deixam um like, se você for novo, se inscreve aí no canal, ok? Manos, vamos chegar logo a 200 mil inscritos, conto com o apoio de todos. Então, mano, likezinho aí no vídeo, se inscreve aí no canal se você for novo e ativa o sininho. Olha, eu não queria jogar Skywars, mas só que como esse vídeo tá sendo diferente e especial, eu vou jogar Skywars pra vocês e vou combar todo mundo com essa textura. Eu ainda nem vi como é que ela é, eu só vi esse arco aqui que eu achei muito, muito da hora. E eu quero ver como é que vai ser esse vídeo aqui, mano. Vamos ver se é das... O que que tem de... é... parecido das outras texturas anteriores. Acho que vai ser bem interessante fazer uma comparação sobre isso. Eu quero muito usar esse arco aqui pra mim ver qual que é dele. Eu bati o olho nele e falei, cara, que arco da hora. Master Kanga, vem pra lá que você vai tá vendo esse vídeo, então... Manos, velho, vai ser da hora esse vídeo. A gente vai combar todo mundo com as habilidades aqui. E vai ser da hora, manos. Vamos lá. Essa espadinha aqui é melhor. Vamos já fazer umas pontes de Doutor do Biscoito aqui, que nem diria o Master Kanga. Nice. Já tamo aqui no mini meio. Ah, tá. Pelo visto não tem aquele... Ai, tá ligado? Ah, a particular matenita é bonitinha, cara. A textura é meio pixelizada. Eu quero ver o FPS daqui a pouco, vai ser algo bem interessante. Tá? Aquele ali já vai, igual um pedaço de lixo. Ah, sobreviveu, ó. Mas você está morto, meu consagrado. Porque eu estou nessa partida, é claro. Vamos vir ali também. Vamos quebrar essa poção de Speed. Não, não entra lá ainda. Não, 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 não. Tá indo pra cá. Ok, vai. Vamos lá. Você vai morrer, já aceita a sua morte, que eu estou lá a seu caminho. Falou. É nóis, tamo junto. Muito obrigado por ter participado do vídeo. E não tem... Nossa, que susto. Jurava que tinha uma pessoa aqui. Você é louco, galera. Mas o que que era, não, essa textura aqui ajuda no FPS. Porque, olha aqui como é que ela é feita, cara. Tipo, olha os itens dela, como é que é. Opa, esse carinha aqui está um pouquinho mais forte. Então vamos pegar aqui e vamos correr, né. Porque faz parte do game, cacá. Ok, derrubamos ele. Nossa, ele fez MLG safado. Não, 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 não. Ok, menos mal. Ah, a gente vai morrer aqui. Se não fosse por esse, ia ser pelo outro ali. Isso acabou complicando pra gente. A gente acabou perdendo ali, mas não tem muito problema, não. Eu estou tentando identificar aqui, tipo... Isso aqui me lembra muito de algum jogo, mas eu acabo... Eu não me lembro qual que é. E tem brasileiro aqui, então vamos tomar bastante cuidado. Tem bastante brasileiro aqui. Então, vamos lá. Meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Eu sou muito famoso aqui. Você é louco? Mas beleza, vamos ver aqui como é que a gente vai se virar aqui. Essa aqui é a famosa massa dourada. Tem o famoso consagrado aqui, né? Essa famosa galite assassina doméstico. Vamos lá, né, guys? Vamos pegar a vinha aqui e fazer uma ninja bridge bem rapidinho. Nice. Ai, velho. Já me demorei, já. Estou com medo da speed acabar. Então, se eu acabar meio que dando uma lenteada aí... Por conta disso. Ok. Eu queria entender por que esse cara saiu correndo. Acho que era medo mesmo que eu estava com a tesoura deliciosa. É improvável. Beleza. Vamos aqui agora pegar os itens aqui pra gente poder jogar, né? Nossa, olha essa enderpeel aqui, cara. Uma galinha com uma AK, velho. Olha isso daqui, velho. Que lindo. Meu Deus, cara. Que textura. Qual a textura que vai ter isso, velho? Vamos lá. Vamos combar. Já foi pro void aqui, praticamente. Bem fácil mesmo. Essa textura aqui tá meio abençoada. Então, eu recomendo demais que vocês baixem ela. Deixa aí na descrição pra quem quiser usar ela, né? Acho que é o justo, né? Vamos vir aqui meio rapidinho. Fazer uma Jeter Ridsson. Tranquilão. Beleza. Essa aqui é a madeira bruta. Só pra... Deixar meio claro. Vai ter que ter gente que não conhece. Sei lá. Ah, o cara quer print. Ah, vamos tirar uma print aqui com ele. Sai aí pro X Paulo. Ah, o quê? Atire já da sua print aí, mano. Se não tirou, pega no vídeo aí, mano. É nóis. Beleza. Matamos mais um aqui. Bem tranquilão. Tem mais massas deliciosas aqui pra gente. Ah, vamos lá. Tranquilo. Olha aqui a print. Mostrar a print. Sorry. Mano, você é louco. Tem muito BR aqui, cara. Três BR numa única partida. Não vai matar não. Sorry. GG. Nossa, é muito da hora você pegar a chata do brasileiro assim no servidor. Você é louco? Achei, sei lá, quase três, quatro pessoas na mesma partida. Não sei se eles estavam em par ou sei lá. Vai que foi um acaso também. Não se sabe. Eu quero ver como é que vai dar um arco aqui. Porque o arco, você pega... A animação dele é meio pra baixo. Não sei dizer. Eu quero ver como é que vai ser. Esse capacete aqui com meio cabeça descendo alto é bem engraçadinho. Eu quero ver como é que vai ser o arco. Eu quero ver como é que vai ser o arco. Pegou um arco. Ah, ele deixa a animação pra cima. Saquei. Tchau. Desculpe, sério, se você for brasileiro. O cara ali também. Tá vindo pra cima com tudo. Mas acabou recuando. Uma bolinha de neve. Ok, tá certo. Tamo bem. Vamos lá lutar agora. Desculpe, se eu ia ficar meio quieto assim. Porque sou um player mais concentrado na partida. Será que ficou meio que a animação engraçadinha? Eu acho meio estranho também. Não sei, tipo... Espada de ferro. Ah não, você não tá me chamando pro x1 na flecha, né cara? Nossa. Pelo visto não vai vir ninguém. Então, bora lá. Ele escorregou. WTF? Acho que ele deve ter voltado no bloco ou algo do tipo. A PIXO é meio bugado com essas paradas mesmo. No negócio tem agente mais dois. Um deles tá ali, outro que é no void. Então só tem agente esse. Ele valeu seu. Não. Ele quer que eu vá pra cima? Vamos lá, né? Vamos nada. O que que eu faço? Espada de fogo. Improvável. Eu posso estar achando meio esquisito. Porque eu não tô acostumado muito com esse projeto. Que é meio uma espadinha, sabe? Aí você pensa que é uma espada e ele meio que te trola. Mas só que no fim esse negocinho que ele é... Pra você lançar. É meio bizarro, né? A textura. Vamos concordar aqui, né? Pra quem não conhece o Master, mano. Ele é meio loucão assim mesmo. Vai entender. Ai, ai. Às vezes eu quero entender o que passa na cabeça dele. Mas vamos lá. Começou aqui. Nicezão. Vamos lá. Vai ser bem daorinha até. A gente já viu já como é que é o arco. Que é uma das coisas que tava mais curioso pra mim ver. Eu não entendi porque ele deixou meu default, a espada de ferro. Vai entender. Eu vou usar mais varinha porque... Eu me sinto mais confortável. Porque usar a bolinha dessa textura aqui? Meu Deus. Essa bolinha é muito nice. Hum, sério. Esse carinha aqui embaixo. Já tá com o Budozer. Legal. Vou morrer, bem provável. Deixa eu ficar meio esperto com ele. Joga bem também. Joga bem pra caramba. GF. Tava bem fortinho também. Tava com os melhores idios do game. Certeza que ele levava se ele tivesse conseguido correr. Ainda bem que eu peguei e dei uma tryhardada nele. Se não tivesse tryhardada... Nossa, o cara ia me matar, bem provável. Aquele cara jogava super bem. Parabéns. Me provável que não vai ver o vídeo. Pra ele ser gringo e usar uma Minecon 2016. Aquela capinha é a capinha dos três de qualquer jogador de Minecraft. Aquela capinha vale uns 600 reais. Isso é louco. Os cara tão... O que? Na Dizzins? Não sei. Os malucos pegam e simplesmente passam na minha frente pra tomar uma tapa e cair no void. Que que é isso, véi? Saudades quando esse jogo fazia sentido. Agora temos que achar o último. É bem provável que ele deve estar daquele lado lá. Não sei ainda. Não. Onde estás tu, meu amigo? Ah. Eu quando... Ah, já vi. Tá pro lado de lá. Vamos derrubar ele ali, ó. Pum. Jeff. Imagina se acertar embaixo de novo. Nossa, galera. Vocês não tão ligados. Já faz, acho que, sei lá. Muito tempo que eu não jogo no Tribute. Nossa. Eu tava tentando gravar uma outra partida agora há pouco. Que eu tinha caído na Aegis. Mas, sei lá. Não tava meio à vontade. Agora caindo no Tribute. Eu não posso perder de jeito nenhum. Esse aqui é o melhor mapa desse jogo. Tipo... Desse servidor. Sem dúvida nenhuma. Então vamos lá. Vamos ruxar aqui bem rapidinho. Véi. Eu não posso perder de jeito nenhum. Eu tô com a textura deliciosa. E eu tô no meu mapa favorito ainda. Quais as chances disso, véi? Vamos lá, galera. Vamos só pegar aqui. Eu, amigo. Nossa. Eu tô insano. Eu tô insano mesmo. Não vou pra cima que é burrice. Vamos pegar mais item. Ficar mais OP ainda. Vamos correr atrás dos caras aqui no meio mesmo. E a gente sai combando. Que vale muito mais a pena. Ai, ai. Só disse que ele não vai pra lá. Sei lá. Tem skin de BR. E o alagado igual a BR. Tá. Tem aquele ali. Tamo bem. Enderpe o zona. Derrubar e a gente consegue voltar. Não entendi. O que você tentou fazer? Mais um. O que você tentou fazer? Ok. Ficou esperando? Ficou. Vai dar a volta. Hum... É. Você é louco, véi? Ele morreu? Ah, 18 carações. Ah, vai ser fácil. Vamos com açúcar. GL. Thanks. Vamos vir aqui? Opa, não vou não. Opa, não vou não. Boboca pra caraca, véi. Mandar aquele jefzão agora? Meu Deus, mano. Foi quase. Um coração. E o maluco não morre, mano. Até errei o negócio aqui. Mano, o maluco já tá lá do outro lado da China lá. Tô jogando troco com o Papa. Que ironia. GF. Nooo. Tadinho. É, galera. Mas acho que esse daí é o vídeo, guys. Essa textura aí foi a textura deliciosa com FPS infinito. Espero que vocês tenham gostado dele, mano. Eu vou deixar aí pra vocês o download na descrição. O Master King acabou de postar. Essa aí é a nova textura. Mano, ficou muito da hora. Sérião. Espero que vocês tenham gostado, mano. Deixem o like. Que é uma coisa que ajudou bastante pra não crescer. Se você curtiu, se inscreve aí, ok? Vamos chegar logo a 153k. É isso daí. Muito obrigado. Valeu. Falou. E fui. E fui. Vamos lá.